Música E aí, fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera Aí no vídeo de hoje eu trago pra vocês Um vídeo pra eu mostrar pra vocês Como vocês fazem passo a passo para ter todas as 20 equipes do Campeonato Brasileiro 100% licenciadas Sim, galera Hoje eu vou trazer um pad aqui que foi produção de um parceiro aqui do canal Inclusive eu contatei ele, eu pedi permissão porque eu achei bem legal, bem bacana E não é um option file completo, mas sim só sobre o brasileirão É só para corrigir os elencos brasileiros, ok? Eu pretendo sim trazer um option file bem mais bacana nos próximos dias Eu vou ver mais alguns, mais alguns legais, mais alguns bacanas Eu vou sem decidir por algum, eu vou ensinar pra vocês passo a passo de como fazer a instalação, beleza? Mas hoje, pessoal, é só mesmo um option file pra corrigir o Campeonato Brasileiro Porque ele ainda se encontra completamente desatualizado E sim, um parceiro aqui do canal chamado VK Ele postou sim um tutorial no YouTube Como baixar esse option file com esses times brasileiros Só que vocês estão me cobrando muito também pra eu trazer algo do tipo Então eu fui lá, pedi permissão pra ele, ele achou a ideia bem bacana E ele se produziu, então vamos lá, ele é parceiro aqui do canal Está sempre fazendo muitos conteúdos de PES 2020, tudo muito bacana Então dá uma olhada aqui no primeiro link na descrição Se inscreve lá no canal dele Vamos dar essa força pra ele, porque o trabalho realmente foi de muita qualidade, beleza? Eu só vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como é que vocês possam atualizar essas equipes Como é que vocês podem fazer a transferência desses arquivos para o seu PlayStation 4 Ou para o seu PC também, que são compatíveis com esses dois consoles, ok? Vamos lá galera, vocês vão baixar aqui o link que está na descrição Que só tem disponível o do Campeonato Brasileiro Porque, pois bem, né, tem o option file completo Porém, hoje eu só trago pra vocês o Campeonato Brasileiro Lembrando que se vocês baixarem esse outro option file que eu trairia nos próximos dias Não irá impactar em nada os elencos brasileiros Porque essa aqui, a única intenção é modificar os elencos brasileiros Então se você já tem o option file instalado Fique tranquilo que não irá interferir em nada, beleza? Então bora lá Vai vir com esse arquivo aqui, o que vocês vão instalar aqui na descrição Vai vir com esse arquivo aqui, o Campeonato Brasileiro Série A Vai vir com esse nome E vocês devem ter o WinRAR, ok? Que é um programa padrão que tem em todo o PC Mas se vocês não tiverem, vocês façam a instalação Vão precisar de um pendrive também para executar todo o processo Para transferir os arquivos do PC para o PlayStation 4 também, beleza? Vamos lá Vocês vão pegar esse arquivo aqui, vai estar com esses livrinhos Se vocês não tiverem o WinRAR, ele provavelmente vai ficar com uma folha assim Só com uma folha em branco Que é um arquivo desconhecido ou corrompido Então vocês terão que ter o WinRAR para ficar com esses livrinhos E logo após vocês terem o WinRAR, baixarem esse programa Vocês vão apertar com o botão direito do mouse Vai estar escrito assim, ó Vai ter essa opção Extrair aqui Que vocês apertam aqui ou extrair aqui Mas eu prefiro extrair aqui mesmo Que vocês vão apertar isso Vai ter uma série de carregamentos Que é bem rapidinho Principalmente pelo arquivo ser bem... Bem curto, né? Não ser muito pesado E logo após vai aparecer essa pasta aqui Depois que acabar Que é sim os arquivos Que são sim os arquivos Vocês vão abri-la E vai ter aqui, ó As equipes do Campeonato Brasileiro E essas equipes aqui, pessoal Ponto TED Inclui sim para o PES A correção dos times Irão atualizar os times As transferências Irão ser todas elas atualizadas E também as faces Serão incluídas algumas faces Só que não faces licenciadas, ok? É... Porque não tem como fazer isso no PlayStation 4 Porque senão não seria option file Seria um patch Mas sim algumas... As faces editadas Sim, vamos supor A Konami faz aquelas faces toscas Editadas Tipo... Não é face licenciada Aquelas faces que eles mesmo editam Só que tá muito zoado E isso vai deixar as faces editadas Um pouco mais parecidas, ok? Então isso já vai dar um adianto Tremendo, né, cara? Para quem joga no PlayStation 4 E quer sim ter os elencos atualizados E não quer ter muito trabalho, né? Não quer fazer tudo à mão Imagine fazer todas as transferências à mão Vai demorar um século, né, cara? Então já fizeram isso por você, né, mano? Então vocês, logo após, né Vocês vão ver que vai abrir essa pasta aqui Com esses 20 arquivos, né De todas as equipes da Série A E a Série B até o momento não temos, né, pessoal? Mas a Série B também não tem muita diferença É mais a Série A mesmo Que ocorreram muitas transferências Tipo Daniel Alves Alexandre Pato Felipe Luiz Luiz Adriano Nenhum deles estão presentes no patch Então com esse patch Tudo será corrigido É bem... Bem... Tipo, é bem levinho mesmo Vocês não vão nem perder muito tempo Então, tipo Logo após aparecer essa pasta Vocês irão plugar o pendrive de vocês Que eu já... O meu já está aqui já Que eu utilizo para algumas coisas Beleza, aqui ó Disco removível que já é o meu pendrive Vocês irão fazer o quê? Vocês, primeiramente Antes de mandar os arquivos para o seu pendrive Você irá apertar com o botão direito do mouse Aqui dentro do seu pendrive, né Irão colocar novo e pasta Irão criar uma pasta Só que vocês devem colocar o seguinte nome O IPass Que é sim a pasta que o pass irá reconhecer Sim, ele irá procurar no pendrive Uma pasta com esse nome Que é a pasta que ele vai buscar os arquivos lá dentro A pasta que ele irá explorar Explorar Para achar os arquivos para o Option File Tranquilo? Beleza Vocês vão ver que está essa pasta criada aqui logo após Vocês podem fazer da forma que for, né pessoal Vocês irão pegar essa pasta aqui Do Campeonato Brasileiro Série A Ou se vocês quiserem Vocês podem entrar nos arquivos Mas eu prefiro que vocês façam dessa forma Pega essa pasta aqui E joga dentro da IPass Se vocês vão jogar dentro da IPass E... Beleza Continua aqui Mas já está aqui presente também na IPass Então vocês entram aqui Está todas as equipes aqui presentes também Então... Beleza Tranquilo Vocês fizeram isso Já está tudo certinho Vocês já podem vir aqui Ejetar o seu pendrive E ir lá conectar No seu Playstation 4 Pessoal Logo após vocês fazerem isso tudo Vocês irão para o seu Playstation 4 Ou PC também PC vocês vão fazer o mesmo progresso, né É claro que ele não é compatível com o Xbox One Só com essas duas plataformas Infelizmente, né E como vocês bem sabem Xbox One não suporta Options Files Beleza Vocês irão entrar no seu console Independentemente de qual for Vocês irão no menu editar Sim, logo após ir no menu editar Vocês vão importar Barra exportar Logo após vão importar time Sim, vocês irão importar time Beleza Vocês já com o seu pendrive Plugado no seu videogame Ou no seu PC Ele irá assim explorar o pendrive O dispositivo de armazenamento E procurar pela pasta O IPS Vai ver os arquivos que tem dentro Logo após Irá mostrar todos esses Que vocês viram pelo PC, né Que são as 20 equipes da série A Vocês simplesmente irão apertar O quadrado Para selecionar todos os arquivos Né, pessoal Vocês irão apertar O quadrado E logo após vocês irão Acessar as configurações Detalhadas Para sim conseguirem Personalizar melhor Como vocês querem E aí vocês irão selecionar O primeiro Para incluir as equipes Né, cara Como vocês bem viram Vocês irão escolher Somente a primeira opção E irão prosseguir, ok Agora vocês vão Caralho de fundo Pessoal Com um pouco do patch Com um pouco do que ele corrigiu Lembrando que para o PC Possa estar mostrando Algumas coisas aí Tipo faces Porque são patches Instalados, ok Mas pelo Playstation 4 As novas faces Não estarão presentes, ok Só estarão presentes Apenas os elencos Atualizados 100% licenciados E até as equipes Que eram genéricas Por exemplo Que nem o Fluminense E o Bahia Elas irão ficar licenciadas Ok, pessoal E as faces Estarão mais parecidas Não estarão aquelas faces Licenciadas Como normalmente é, né Pessoal Mas sim Eles editaram Para deixar elas Mais semelhantes Com o jogador Na vida real Não é aquela face Licenciada Mas ela é editada Melhorada Em relação ao que Estava anteriormente Vocês podem fazer Esse procedimento É bem rapidinho Como vocês viram Não leva nem muito tempo É só você ir lá Sentar por 10 minutos Vocês já terão sim Todas as suas equipes Licenciadas Em comparação Ao que vocês teriam que fazer Licenciar tudo Manualmente Licenciar Transferência por transferência Isso iria demorar Um tempão Eu sei que tem gente Que já fez isso No desespero, né Mas esse esquema Que eu ensinei Para vocês agora É bem mais simples Bom, é claro Que dá uma olhada Aqui no canal do VK Porque todo esse patch Tudo que vocês estão vendo Tudo quem produziu Foi ele Com o auxílio De alguns outros parceiros Ele também Então vou estar Atendendo o link Original aqui O vídeo original dele Ensinando esse patch Aqui na descrição Dá lá essa moral Para ele Se inscreve lá No canal dele, ok E comentem lá Falando que vocês vieram Pelo canal aqui Que ele vai ficar Muito feliz Com toda certeza Também, pessoal Então eu espero Que vocês tenham curtido Todo esse tutorial Espero que eu tenha ajudado Alguém também, né Nessa divulgação Desse tutorial Que eu tenho certeza Que muitas pessoas Irão ser ajudadas Com isso Beleza? Bom, eu vou ficando Por aqui, pessoal Não esqueça de deixar O seu like Se inscrever no canal Para não perder Os próximos vídeos Assim que achar Um option file de qualidade Mesmo que corrijam Todos os uniformes E também As transferências De outras equipes Do mundo afora Eu trago para vocês Vou ficando por aqui, pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou E falou